Opa, desculpa aí Aí sim, esse ali é famoso Agora não sei quem ali é não, mas é o TikTok Ó, gravando Mano do céu, cachorro Que que é isso, mano? Cê é louco, velho Pô, deu susto agora, hein, Bob? Me prende É louco, o bagulho é cabuloso, hein, cachorro Rapaz do céu Ó Caraca Esquece, velho